A morena mais bonita que baila nesse salão Conhece o meu coração que já bateu forte por ela Ainda sinto o seu perfume, tô morrendo de ciúme Está cada vez mais bela A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Morei nesse teu gingado e o brilho do teu olhar Mas Gabriel faz a cantar essa canção apaixonada O embalo da vaneira, vendo a morena faceira Que foi minha namorada A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Nosso romance foi lindo, em mim a vida marcou Foi lindo enquanto durou e hoje só resta saudade Ela vive outra paixão e o desejo de coração Que tem a felicidade A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca mei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca mei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Só apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida A gente ama uma vez na vida E eu te ama uma vez na vida E eu te amo como nunca mei ninguém Eu preciso de você, meu bem Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Fui convidado pra cantar num baile No parmar, no mês de fevereiro Na sexta-feira ensinei o meu pingo Peguei a cordiona e me fui pro entreveiro Fui de bomba, acha de bota, espora Com meu chapéu e o lenço colorado Cheguei no baile, que dia abençoado Uma morena chegou do meu lado Chegou e disse, gaúcho é bem-vindo Foi o meu pai quem te contratou Já veio o velho, me disse obrigado E a minha mão, a morena apertou Comecei o baile tocando um shot Depois a valsa e o vaneirão Já vi que tinha uns caras ciumento Já começou então a confusão Chegou o tio e o pai da moreninha E me pediu pra parar o bailão Falaram que pra mim continuar Tinha que participar de uma competição Achei estranho, mas disse ok Os caras vieram em minha direção Pra não haver uma grande peleia Eu fui pedir uma explicação O Joaquim me falou desse jeito Vi que tu gostou da morena faceira Nesse momento passa um desafio Não sei se tu sabe dançar a rancheira Eu respondi, vem no pé da letra Podemos o concurso começar O Joaquim tu dança com a loira Com a morena eu quero dançar Olhei pro velho pai da moreninha E uma aposta com ele eu fiz Se eu perder deixo a minha gaita Mas se eu ganhar sou um gaúcho feliz Levo a morena embora comigo Aonde o meu céu é mais azul Levo a morena lá pro meu ranchinho Lá pro meu belo Rio Grande do Sul Se atracamos numa rancheirinha Bem puladinha pra lá e pra cá Vinha aplausos no salão inteiro E o povo nos deu o primeiro lugar Toquei o baile até de madrugada E a morena ficou do meu lado Hoje estamos aqui no Rio Grande Estamos vivendo aqui apaixonados Ela me ama e eu amo também Já fazem dez meses que estamos casados Jamais esqueço aquele fandango Desde fevereiro do ano passado Aquele baile mudou minha vida Hoje eu tenho a minha companheira Muito obrigado aos caras ciumento Que me pediram pra dançar rancheira Música 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 Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor É o Bailão do Gabriel Passa O Bailão mais apaixonado do Brasil Um grande amor na vida eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor 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 Tem hora pra começar, não tem hora pra terminar Hoje aqui nesse bailão, Gabriel Pazza vai tocar Tem hora pra começar, não tem hora pra terminar Hoje aqui nesse bailão, Gabriel Pazza vai tocar Vou tocar muito forró, bolsa, xote e vaneira Vou tocar também o tango, o arrasta-pé e a rancheira Quero ver todos dançando, vamos levantar poeira Eta baile, bom demais, eta baile de primeira Quero ver todos dançando, vamos levantar poeira Eta baile, bom demais, eta baile de primeira Onde tem terceira idade, a festa é garantida Dançar faz bem pra saúde, dançar faz bem pra vida Hoje eu tô muito feliz, obrigado gente querida Bailão da terceira idade, é minha festa preferida Hoje eu tô muito feliz, obrigado gente querida Bailão da terceira idade, é minha festa preferida Bailão da terceira idade, é minha festa preferida Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de panca Cabeça branca é o homem do dinheiro, grande parceiro, grande parceiro que todo mundo admira É pandangueira, é pandangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de panca Cabeça branca não foi mais em alto mar Patrocinar patricinhas de aventura Tá no bailão bebendo e curtindo Tá investindo na mulherada madura Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão bebendo, pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha, por onde anda o cabeça branca? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão bebendo, pagando todas e cheio de panca Dizem que tá no bailão bebendo, pagando todas e cheio de panca É Gabriel Paz, chegando no bailão mais apaixonado do Brasil A morena mais bonita que baila nesse salão Conhece o meu coração, que já bateu forte por ela Ainda sinto seu perfume, tô morrendo de ciúme Está cada vez mais bela A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Essa é pra dançar, é pra se apaixonar no bailão do Gabriel Paz Morei nesse teu gingado e o brilho do teu olhar Faz Gabriel Paz a cantar, essa canção apaixonada No imbalo da vaneira, vendo a morena parceira Que foi minha namorada A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Nosso romance foi lindo, em mim a vida marcou Foi lindo enquanto durou e hoje só resta saudade Ela vive outra paixão e o desejo de coração Que tem a felicidade A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles que histórias de amor não têm Chegando mais uma no bailão mais apaixonado do Brasil com Gabriel Paza Volta amor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor O teu amor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor I value a sua flor Obrigado.